Socorro presente na angústia, na amargura É o meu Jesus, é o meu Jesus Socorro presente na angústia, na amargura Quando o mundo dá costas Ele tá aí pra mim Ele tá aí pra mim, pra mim Ele tá aí pra mim, pra mim Deus onipresente, estás sempre comigo Meu Senhor, meu amigo E é por isso que eu digo Que és o meu abrigo Quando desamparado Quando magoado Sempre do meu lado Mesmo sem merecer, Senhor Como e de agradecer, Senhor Esse amor incomparável Esse amor imensurável Não há como entender, Senhor Só me resta te adorar, Senhor Assim como as eias Incondicional amor Humanamente não se entende Amor como esse não se vende Te deixa livre, não te prende Abre o coração e aprende Jesus é a definição de amor Faz o bem sem força a favor Socorro presente Nunca ausente Socorro presente Na angústia Na amargura É o meu Jesus É o meu Jesus Socorro presente Na angústia Na amargura Quando o mundo dá costas Ele tá aí pra mim Ele tá aí pra mim Inimigos querem me derrubar Só que meu Deus não vai lhes deixar Esse mundo só quer me abalar Mas se esquece que eu sou filho de gato Se familiares te rejeitam Se teus amigos te desprezam Diga a Deus em oração Ele é a solução Basta abrir o coração Eu já girei Já procurei Não encontrei Alguém assim Que cuida de mim Como Jesus Como Jesus Quando o mundo dá costas Quando todos abandonam Eu tenho alguém Eu tenho alguém Tenho alguém Purchase your trance today Alguém 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 pra mim Alguém pra mim Alguém pra mim Alguém Ele tá aí pra mim 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 Ele tá aí Ele tá aí